A investigação jornalística descobre desenhos de raptos de crianças requerentes de asilo do Reino Unido. Uma investigação do jornal Guardian revelou o alegado rapto de desenhos de crianças em busca de asilo alojadas num hotel de Brigtom, gerido pelo Rob Orff of Ice e que caíram nas mãos de bandos criminosos. Esses acontecimentos parecem repetir-se em outras instalações no sul da Inglaterra. Arquivo Migrantes Resgatados do Canal da Mancha, Gareth Fuller, PA Wire, DPA, fornecido por News 360. Um trabalhador da empresa MITI, que é subcontratado pela ROME ou FICE, de fonte do Serviço de Proteção de Crianças, relatado o rapto de crianças do meio da rua que foram colocados em carros. Os menores são literalmente raptados em frente dos edifícios, desaparecem e nunca mais são encontrados. Os traficantes levam-nos para os meios da rua, explicou a fonte. A polícia litou repetidamente o ROME ou FICE para a vulnerabilidade das crianças alojadas no hotel após a sua chegada no Reino Unido sem qualquer proteção contra rede criminosos. Cerca de 600 menores não acompanhados passaram pelo hotel sucesso nos últimos 18 meses e 136 foram dados como desaparecido, mas de metade de 79 continuam por explicar. A fonte de MITI descreveu como viu pessoalmente crianças a serem levadas em um hotel semelhante em Wright e Kent, gerido pelo ROME ou FICE, e estima que 10% das crianças desaparecem todas as semanas. O porta-voz dos assuntos internos da oposição trabalhista, E.T. Copper, descreveu a notícia como verdadeiramente horrível e chocante e juntou o governo a relatar quantos clientes desapareceram e o que está a fazer para encontrar. A Secretaria do Interior, Suela Braverman, falhou apesar das repetidas inverteiras sobre as proteções grosseiramente inadequadas em matérias de cuidados infantis, disse Copper. Isso é absoluto incumprimento dos deveres da ROME ou FICE. Uma falha fragrante em proteger a segurança das crianças ou em prosseguir os bandos perigosos que as colocam em risco terrível, acrescentou ele. Dados oficiais estimam que os menores não acompanhados passam em média 16,5 dias dos hotéis do Ministério do Interior, antes de serem atendidos pelos serviços sociais municipais das câmaras municipais de todo o país. Forte Europa Press.